Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias A importância de se manter uma rotina saudável Por ano cerca de 40 mil pessoas morrem pela imprudência no trânsito Pastoral realiza a semana do encarcerado As nossas homenagens às mães No bate-papo musical de hoje o músico santareno Sebastião Tapajós Hoje é sexta-feira, 6 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde No mês de abril comemoramos o Dia Mundial da Saúde E começamos o jornal de hoje falando da importância de se ter uma vida saudável O que pode ajudar a prevenir uma doença silenciosa que com o passar do tempo Traz muitos problemas à saúde da população O diabetes, as estatísticas mostram sua evolução Um a cada 11 adultos no mundo possui a doença E para conscientizar a população sobre os riscos do diabetes A Organização Mundial da Saúde escolheu este tema De acordo com a Federação Internacional de Diabetes Até o ano passado, cerca de 415 milhões de pessoas foram diagnosticadas como diabéticas O que significa que 1 em cada 11 adultos no mundo tem a doença E 1 a cada 7 partos se agrava por diabetes gestacional O diabetes é uma doença hereditária A pessoa já nasce diabético É uma lâmpada apagada que um belo dia essa lâmpada acende E tem basicamente 3 coisas que acendem essa lâmpada Os 3 P's que eu sempre costumo dizer Peso, parado e preocupado Então é uma lâmpada apagada que um belo dia se acende Essa lâmpada acende E esses 3 P's fazem com que essa doença se manifeste na pessoa A estimativa aponta que em 2040 642 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença Uma doença silenciosa que requer atenção aos exames Seu Antônio, por exemplo, que está aqui ao meu lado Só descobriu que era diabético quando precisou ser hospitalizado Seu Antônio, conta para mim como foi essa história O senhor precisou ir ao hospital e no hospital o senhor descobriu que estava com doença Verdade Aí eu passei 15 dias de um tipo de problema que apareceu em mim Após eu me liberarei lá E depois de uma semana que eu tornei a retornar Que foi descoberto essa doença da diabetes Os exames são importantes porque embora a doença não tenha cura Pode ser controlada Seu Antônio tem o cuidado de fazer esse controle O diagnóstico mudou a sua vida, mas para melhor Bem, isso aí eu tive que cortar O cigarro, a bebida exagerada que eu fazia na época A alimentação também, que não tinha controle Eram coisas gordurosas Tudo quanto era de gordura Qualquer coisa estava desoliva Então isso aí eu evitei E agora eu não sinto mais falta atualmente Levando comida, quer dizer, a minha alimentação é controlada E a prática de atividade física também, né? O senhor faz de vez em quando, cerca de 3 dias na semana, uma atividade Isso, com certeza, né? Além de andar de bicicleta, que é a condução que eu gosto mesmo de andar E eu dou, às vezes, nem todo dia, uma caminhadazinha aqui na avenida E às vezes também faço meus trabalhezinhos, meus biquinhos de serviço Para me manter, é isso Há três anos, desde quando descobriu a doença, seu Antônio faz uso da insulina Porque a pessoa tem que ter em casa Para não estar, tem que fazer a vexame aí E pronto-socorro Porque a carga do diabetes nem todo dia funciona assim Para dar, só em 15, 15 dias E a pessoa tem que comprar aqueles materiais Que é a canetazinha, que é um preço razoável E a pessoa tem que fazer isso E a fita, a agulha Aquele aparelhozinho para tirar a glicose Os medicamentos também são importantes para o controle da doença Mas devem ser prescritos pelo médico O tratamento do diabetes na fase inicial se baseia na alimentação saudável Você mudar seus hábitos alimentares E numa atividade física Porque a gente sabe, por exemplo, que a atividade física É um potente elemento para queimar sua glicose O combustível do nosso organismo é o açúcar Que no caso do diabético não está sendo queimado Então quando você bota o carro para andar, ele queima gasolina Quando você bota o seu organismo para se movimentar Fazer principalmente a musculação terapêutica Você com isso daí está fazendo que haja queima da sua glicose Dos seus músculos Então na fase inicial do tratamento do diabético O que o paciente menos precisa é do médico Ele mais precisa de uma nutricionista E de um educador físico Que vai fazer essa parte inicial do tratamento Em Belém, a Casa do Diabético é uma instituição Que ajuda na conscientização e no tratamento de pessoas diabéticas As pessoas devem ligar para a nossa organização A Casa do Diabético atende no horário comercial O telefone é 32 28 25 90 As pessoas ligam e agendam as suas consultas E consequentemente serão atendidas na quarta-feira As consultas ocorrem toda quarta-feira A partir das 14 horas começam as consultas O certo é ter sob controle, né? Não exagerar em nada É até melhor ainda, por exemplo Quem deram essas pessoas Não é porque eu sou de lá da Casa do Diabético Porque lá tem várias pessoas para orientar as pessoas Eu espero que as pessoas procurem aquela casa lá Que é muito gostoso, aquela remandade Aquelas pessoas que vão tratar de nós lá Sem nenhuma missão de nada O que é que a pessoa se cure? A pessoa fica feliz quando tem um que está com agricórdia de 300 E quando chega a 200 a pessoa bate palma E sentiu aquelas pessoas Neste final de semana comemora-se o Dia das Mães E durante o jornal de hoje veremos depoimentos de filhos Para homenagear as suas mães Fomos às ruas de Belém Ver como esse amor é essencial para a vida da família Quero desejar um feliz Dia das Mães para ela Muita saúde E que ela é a pessoa mais importante da minha vida Eu a amo ela muito Faço tudo por ela A minha mãe Quero que Deus dê toda a saúde do mundo para ela Que agora esse momento vai se operar Então mãe, eu te desejo tudo de bom Do fundo do meu coração, da minha alma Que Deus te abençoe E que a senhora realize essa operação numa boa Para a senhora e todas as mães que estão lá no Maradona A Seduc realizará debates Sobre as mudanças na matriz curricular das escolas no Estado do Pará No próximo domingo, dia 8 Docentes e alunos poderão se inscrever no site da Secretaria Para discutir o projeto Ontem falamos aqui no Nazaré Notícias Sobre os acidentes com motos E as amputações de membros Ocasionadas por esse tipo de acidente E de acordo com dados do Detran do Pará As imprudências do condutor Vêm crescendo nos últimos anos E são as principais causas de acidentes no trânsito Por ano, mais de 40 mil pessoas morrem devido a má conduta Na reportagem de Tamela Almeida e Alexandre Lobato Você acompanha dados atualizados das imprudências de trânsito Aqui no Estado do Pará De acordo com algumas pesquisas Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Brasil A rotina de se locomover nas vias está se tornando um hábito perigoso Todos os anos, mais de 42 mil pessoas perdem suas vidas Por conta dos acidentes de trânsito Isso está relacionado à má conduta dos motoristas Estatísticas do Detran, nos últimos anos Vêm seguindo uma certa temática Que o condutor parense tem, digamos, de certa forma acelerado demais Eles têm recidido muito a sua velocidade Nós temos identificado que a cada 100 frações 48 aproximadamente são por excesso de velocidade Nós temos vários órgãos de trânsito União, Estado, Município Que tem a questão do radar eletrônico Para a questão de velocidade As pessoas infelizmente estão levando esse comportamento inadequado Nós sabemos que o excesso de velocidade pode gerar graves acidentes Não só a questão do dano patrimonial Mas até a questão de vidas Quando você excede a velocidade Você não coloca em risco só a sua vida como condutor Mas todas aquelas pessoas que estão transitando ali naquela via pública Além do excesso de velocidade Avançar o sinal e andar sem capacete Também são infrações com altos números É, sem dúvida, é a questão da motocicleta Nós temos em segundo lugar o avanço de sinal em linha geral Mas em terceiro lugar, em quarto, a questão da falta do capacete Em terceiro lugar o motorista, o condutor da motocicleta sem capacete Em quarto lugar o passageiro Infelizmente houve um crescimento nos últimos anos da motocicleta Mas as pessoas, mesmo com esse crescimento Elas não se atentaram para a questão do capacete Que é um elemento de segurança E é fator determinante para grandes acidentes no trânsito Em virtude do capacete ser um item de segurança De acordo com o Detran Pará A evolução das imprudências é uma preocupação constante do órgão Na linha geral, nos preocupa muito a evolução do comportamento do condutor paraense Ele vem, infelizmente, acompanhando o comportamento inadequado do brasileiro Então o paraense também, a sede tem se cedido muito na velocidade Não aparece no ranking das cinco primeiras a questão da bebida Mas nós sabemos que a bebida alcoólica é um fator realmente determinante para acidentes de trânsito Então nós estamos intensificando o Estado e demais órgãos de trânsito A questão da fiscalização e a questão da prevenção e da educação Só que não adianta nada todo esse esforço, a divulgação dessas condutas De comportamento inadequado se as pessoas, os condutores, não fizeram realmente sua parte Muitos condutores têm a consciência da infração Mas ainda assim as cometem Nós identificamos que o condutor tem a consciência Ele sabe a informação Quando abordado em fiscalização Quando questionado por alguém Até no hospital, infelizmente, ele diz Que ele tem conhecimento, ele tem consciência Que ele precisava usar o capacete Mas ele alega fatores outros, como a calor Era andar uma distância percorrida pequena Para não fazer utilização E ele acaba colocando em condutas inadequadas Sua própria vida em risco A atenção é fundamental na hora de andar no trânsito Isso, sem dúvida Principalmente excesso de velocidade Quando nós vamos, por exemplo, para as estradas Rodovias onde a velocidade é um pouco maior Um acidente em uma colisão Geralmente, nas estradas Ela é uma colisão frontal E, fatalmente, pode gerar um número de óbito muito maior Então, realmente, o Detran faz o alerta Para que as pessoas realmente tenham uma conduta no trânsito mais adequada Porque, como eu frisei ainda há pouco Não adianta todo o esforço legal do Estado Para prevenir e reprimir Se a população realmente não fizer a sua parte Você está colocando em risco a sua vida Então, é importante uma conduta adequada no trânsito E vamos ver mais depoimentos sobre filhos e suas mães Eu desejo a todas as mães Um feliz dia das mães Que não só pelo dia 8, mas por todos os dias Por ela prestar atenção aos seus filhos E, principalmente, a minha mãe Que eu não tenho palavras, eu não tenho para expressar O quanto ela é importante na minha vida Te amo, mãe Vai para a dona Maria Auxiliadora, minha mãe Mãe, me amo muito, lhe desejo Feliz dia das mães Tudo de bom, felicidade Toda a felicidade do mundo Um beijão para a senhora, mãe Feliz dia das mães O índice de preço ao consumidor amplo, o IPCE Considerado a inflação oficial do país Voltou a acelerar e ficou em 0,61% em abril Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística Ainda assim, considerando apenas o mês de abril Esse índice é o menor desde 2013 No ano de janeiro a abril O IPCE acumula avanço de 3,25% E em 12 meses de 9,2% A previsão dos economistas do mercado financeiro É que o IPCE feche o ano de 2016 em 6,94% As administrações do cemitério da região metropolitana de Belém Intensificaram os preparativos para o Dia das Mães São esperados mais de 60 mil visitantes Nos cemitérios de Belém Para prestarem homenagens no Dia das Mães A administração dos cemitérios da região metropolitana Está realizando atividades de capinação Limpeza e recolhimento de lixo E entulhos amontoados no entorno No cemitério Santa Isabel, no Guamá São esperadas cerca de 35 mil pessoas Que devem circular pelo espaço de sexta-feira a domingo No local, há quase 48 mil sepulcros Entre catacumbas, jazigos, mausoléus, ouçoários e jardineiras No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia São esperados de 25 a 30 mil visitantes O espaço, que possui quase 22 mil sepulcros É o segundo mais visitado Em Belém, os cemitérios de Santa Isabel e São Jorge Estarão abertos de 8 às 17 horas Na sexta-feira e no sábado Já no domingo, será das 6 às 18 horas Em Coaraci e Itapanã, os cemitérios vão funcionar de 7 às 17 horas E em Mosqueiro, de 6 às 18 horas A partir de agora, a Polícia Militar do Estado O Estado do Pará vai trabalhar com o auxílio do aplicativo Bike Registrada Que tem a finalidade de proteger a população contra o roubo de bicicletas As bicicletas são ainda um dos meios mais utilizados pela população para se locomover Seja a lazer ou a trabalho, essa é uma cena comum em Belém Mas muitos ciclistas acreditam que falta segurança na cidade Agora o senhor já teve essa bicicleta roubada? Já Muitas vezes Não só essa, essa aqui não é minha Essa aqui é emprestada, mas eu já tenho maior cuidado agora com essa daqui Bom, essa mídia aqui, por ser pouco cara, e pelo horário que eu saio do serviço É muito propício a roubo É muito visada Aí assim, está precisando de mais segurança, Belém Principalmente nessa área aqui Onde tem um canal na outra rua E é muito perigoso, o pessoal fica transitando aqui Tanto que fica soturno Que não vem ninguém de madrugada aqui nessa área Já é um descuido, mas até é culpa minha mesmo Que não coloquei no lugar certo, né Mas fora disso não Deixo todo o tempo do meu lado, ela e está tudo certo Quatro bicicletas roubadas No mercado do Guamá Tem um porte lá que a gente coloca Essa minha agora é grandão aqui, né Você coloca Tem uma equipe Eles usam assim um tipo de Chave Mexa Ela ali é lisa Aí eles metem Você no pescado do olho Eu deixei a bicicleta Aí eu vou saindo Vou fazer um jogo Da Loto E quando eu virei Cadê minha bicicleta? Levaram Pensando em trabalhar com a segurança Desses ciclistas A Polícia Militar conta com o apoio Do aplicativo Bike Registrada Isso é uma cooperação Nós estamos pegando Esse gancho Que é a consulta desse aplicativo Das pessoas que quiserem registrar Sua bicicleta lá Então você tem a bicicleta Regista Que é gratuito Nós estamos utilizando mais por conta Dessa gratuidade Que não tem Ninguém tem Vai querer lucro Então nós vamos consultar As bicicletas que lá foram registradas Você registrou sua bicicleta Deus o livre Alguém rouba ou furta Você vai lá Marca como roubada ou furtada Que a hora que nós fizermos uma abordagem E encontrarmos essa bicicleta Nós automaticamente levamos a pessoa Que está na bicicleta Para a delegacia Tomamos os procedimentos E chamamos a pessoa A proprietária realmente Da bicicleta Que ela leve a documentação Lá na delegacia E de lá é feito o termo de entrega Pelo delegado E retorna a bicicleta A mão do proprietário Cerca de 30 policiais militares Foram capacitados Para atender essa demanda Nós fizemos uma instrução Com parte do efetivo Não todo Então isso é uma coisa gradativa Nós estamos hoje Com um determinado número De policiais Eles vão replicar Esse conhecimento Para os outros militares E assim sucessivamente Até que nós cheguemos E possamos contar Com um grande número De policiais E estar já em condições De fazer esse tipo de consulta Aliás, qualquer pessoa Pode fazer uma consulta Até você Se você quiser comprar Uma bicicleta amanhã De uma de segunda mão Como a gente fala Você vai lá Consulta Ver se essa bicicleta Foi registrada Se ela está com Com registro de roubo ou furto Pronto E você compra tranquilamente A bicicleta De acordo com o coronel Alonso Não há um controle Sobre o número de roubos De bicicletas Porém, com a utilização Do aplicativo A PM poderá ter ações Preventivas e repressivas Pode ser pelos dois lados Pela prevenção E pela repressão Porque da feita Que você sabe Que aquela bicicleta Que tem um aplicativo Que ela é registrada A pessoa que está Má intencionada Ela já vai se refrear Será que você pega Dali na esquina O cara consulta No aplicativo E dá como roubado Eu vou Vai cair E também Na repressão Quando nós Identificamos uma bicicleta Que já tem um alerta Vamos lá Numa abordagem Identificamos E devolvemos A repressão Atinge os dois lados Além do aplicativo A polícia militar Informou também Que as avenidas Almirante Barroso João Paulo II Tamandaré Centenário Independência E aqui na Duque de Caxias Vão receber reforço No policiamento Não tão somente O reforço Mas como Foi passado Pelo grupo Diversas ações Que não são Somente Polícia militar Responsável Em tomar Determinadas atitudes É todo um sistema É o pessoal Da mobilidade urbana É sinalização Iluminação pública E etc São várias É um conjunto De ações Que vão melhorar A vida Das pessoas Que pedalam Aqui em Belém Agora a gente Não pode esquecer Sempre É você Tomar também Algumas precauções Se você sabe Que uma rua Ela é muito escura Você evita Mesmo que você Pedale uns Dois minutos a mais Você desvia O seu caminho Vai por uma rua Iluminada Até chegar ao seu destino Evita determinados locais A Universidade Federal De Roraima Recebe durante todo o mês De maio Inscrições para o projeto Girasol Que visa promover Autonomia E envelhecimento Saudável As pessoas Da terceira idade Tamila Almeida Tem mais informações São 50 vagas Ofertadas para vários cursos Entre eles Informática Dança Inglês E artes Os candidatos Precisam ter 160 anos Ou mais E ter a carteira De identidade Em mãos As inscrições Acontecem Durante todo este mês De maio Na sala 404 No bloco 4 Do campus Paricarana Tamila Almeida Para o Nazaré Notícias E voltamos a ver Mais depoimentos Sobre filhos E suas mães Eu sou o Márcio Jardim Estou muito feliz Aqui estar do lado Da minha mãe Quero dar parabéns Para ela Que é uma mãe maravilhosa E todas as mães Da Alfeiras Costa Parabéns Ela é a dona de tudo Ela é rainha do lar E você pode ajudar Na produção do Nazaré Notícias É só enviar para nós Sugestões de entrevistas E reportagens Para o nosso WhatsApp O número 988023444 E assim fazer parte Da produção Do Nazaré Notícias E você acompanha ainda Nesta edição Pastoral realiza Semana do Encarcerado As nossas homenagens Às mães No bate-papo musical de hoje O músico santareno Sebastião Tapajós Voltamos com o Nazaré Notícias Agora falando sobre arte Durante esta semana A Pastoral Carcerária Promoveu a nona semana Do encarcerado Com o tema Justiça e Misericórdia Em busca da paz E a construção De uma sociedade justa E solidária A Pastoral realiza A evangelização Nas casas penais Há mais de 20 anos A Pastoral Carcerária Tem 25 anos De atuação Na Arquidiocese de Belém Com cerca de 90 voluntários Ela leva a palavra de Deus Ela leva a palavra de Deus A homens e mulheres Estar preso Não deve ser torturada Misericórdia Misericórdia É tratar essas pessoas Com amor Disciplina sim Cumprimento da pena sim Mas com amor Onde elas possam trabalhar Tanto para homem como para mulher Trabalhar, estudar Enfim E se sentirem amadas Essas pessoas Se sentirem valorizadas De acordo com a coordenação O trabalho da Pastoral Enfrenta algumas dificuldades Como o dia das visitas Nas casas penais E principalmente As críticas Quanto mais criticar Mais vai nos motivar Porque, Dio Quem critica Venha conhecer o trabalho Faça até um apelo Quem critica Venha participar da Pastoral Carcerária Que vai se apaixonar Como eu me apaixonei A evangelização Nas casas penais Realizado pela Pastoral Carcerária Ajuda no processo De ressocialização Dos internos E colabora No comportamento E relações sociais É um trabalho essencial E a gente tem Dado total apoio Nesse sentido Dessa parceria Da Pastoral Aqui dentro Da nossa unidade Porque a gente acredita Que para transformar O ser humano São três pilares Pilar religioso O pilar da educação E o pilar do trabalho É só assim Que a gente dignifica o homem E quando a gente vê Que elas estão engajadas No movimento religioso Quando elas estão participando Das evangelizações Que são feitas pela Pastoral A gente vê uma mudança Principalmente É notória No comportamento delas Elas passam a ter Um respeito A outra pessoa O retorno Por parte dos internos É o que motiva O trabalho da Pastoral Eu vou dizer Uma palavra de um interno É numa seccional Uma central de trás Super lotada Quando nós chegamos Graças a Deus Vocês trazem a paz Aqui para esta cela Essa é a melhor definição Quem participa dos encontros Junto com a Pastoral Carcerária Diz que o momento é único É bastante importante Devido a gente se encontrar Numa situação Entendeu? Bastante difícil Então eu acho que isso Nos fortalece bastante Entendeu? Que aqui a gente acaba Se apegando mais A religião Ainda mais forte Devido Entendeu? Eu mesmo Na minha situação De não ser daqui De ser uma pessoa de fora De outro estado De não ter familiares aqui Então sempre Quando eu tenho as reuniões Aqui eu sempre participo E sempre isso Entendeu? Me dá uma força ainda maior E a gente fica sempre Na esperança De que amanhã É um novo dia Que aquele dia Sempre vai acontecer Uma coisa boa A Pastoral aqui É muito importante Aqui dentro do Caça Demais mesmo Quando vem missa Para cá Eu fico ansiosa Nossa Eu sou muito feliz Quando vem uma missa Para cá O padre Existem muitas pessoas Que às vezes Ficam dispersas No tempo E querendo ou não Elas precisam Desse conforto E uma pessoa Quando vem preparada Como no caso Da Pastoral Eles aconselham Eles colocam A gente No colinho Como faz Nosso Senhor Jesus Cristo Fala muito Da nossa força Para a gente Poder ir embora Tá? E além também De nos dar Uma oportunidade De uma nova experiência Mudar os nossos erros Corrigir Algumas questões Que nós temos que corrigir Mas sair Com as cabeças erguidas Aqui A ANEL definiu Que no mês de maio Não será cobrado Um valor extra Na conta de energia Por causa do alto nível De água Nos reservatórios Devido ao grande volume De chuvas E o baixo consumo De energia Produzido pelas usinas Térmicas O sistema De bandeiras tarifárias É uma cobrança extra No valor da conta de luz Devido ao aumento Da produção De energia O sistema Começou a funcionar Em janeiro De 2015 E desde então Se manteve A maior parte Do tempo vermelha Em março A bandeira ficou amarela Mostrando a melhora Da situação Das usinas hidrelétricas Com o aumento Da chuva Enquanto que No mês de abril Foi o primeiro mês Que a bandeira Ficou verde E segundo a agência Nacional de energia elétrica A tarifa do mês de maio Continuará Sem cobrança De taxa extra A eliminação Da cobrança extra Na conta dos dois meses Não significa Que o sistema De bandeiras tarifárias Será extinto Se caso For preciso Ligar as usinas Térmicas A cobrança Será retomada Em 2015 Os brasileiros Pagaram um total De 14 bilhões E 712 milhões De reais a mais Nas contas de luz Devido a cobrança Das tarifas E agora Mais depoimentos De filhos Com suas mães Quero desejar Feliz dia das mães Para mim Minha mãe Dizer que eu a amo Muito, muito Agradecer a Deus Por ter me dado Ela como mãe Agradecer também Por mim Pelos meus filhos Que eu sou mãe Sou avó E dizer Mãe eu te amo Começaram tudo Tudo de novo É Para todas as mães Para minha mãe Que der viva Para minhas irmãs Para todas as mães Do mundo Eu quero desejar Para minha mãe Maria de Fátima Santos Um feliz dia das mães Que o Papai do Céu Abençoe E que ela tenha Muitos e muitos Anos de vida E que todas as mães Sejam Tenham um dia especial Nesse domingo Após seis dias de mutirão Para regularizar os títulos O número de eleitores aptos a votar Cresceu 17% aqui no Pará Segundo o balanço do Tribunal Regional Eleitoral São 810 mil eleitores a mais O que faz o Estado alcançar a marca de 5 milhões 418 mil pessoas aptas a votar nas eleições No mutirão Os serviços mais procurados foram emissão e transferência de título Muitas são as frases que procuram explicitar todo o amor de mãe Só quem possui o dom da maternidade sabe experimentar e viver a maior das missões dada a um ser Nesta reportagem tentaremos mostrar um pouco do infinito amor dentro do coração materno Receber a notícia da maternidade é um sentimento único Que alegra a todos a seu redor Independente se faz parte da família ou não Ser mãe é um dom divino que Deus pôde conceder às mulheres Há três anos Belém possui uma unidade materno infantil Que atende dez internas grávidas e quatro com seus bebês durante o primeiro ano de vida Ela foi a primeira unidade instalada na região norte O espaço foi criado para que as mães possam estar juntas com seus filhos A nossa unidade materno infantil foi inaugurada em 2013 Justamente para abrigar as mães com seus bebês Só que lá não tem só a mãe e o bebê Nós temos também grávidas As grávidas são encaminhadas para lá A partir do momento que a gente descobre essa gravidez A mãezinha é encaminhada para a unidade materna E lá ela tem todo o cuidado do pré-natal Até a criança nascer E posterior também Até a criança completar um ano de idade A criança fica com essa mãe na nossa unidade materna infantil O espaço é uma oportunidade das internas não deixarem de ser mães Mesmo em situação temporária de privação de liberdade Antigamente, quando a presa tinha o bebê Ela já era separada na maternidade da própria criança Então ela voltava do parto Sentindo todas as dores De ter tido um filho Sentindo o seio cheio de leite E impossibilitada de cuidar do filho De amamentar seu filho Porque ela voltava só para a unidade E a criança da própria maternidade Já seguia com a pessoa que ia cuidar daquele bebê Então antigamente era muito triste Era uma ruptura que não tem como explicar para uma mãe o que é sofrer essa ruptura no nascimento de um filho Então eu como mãe me sinto gratificada de hoje poder ter uma unidade materna infantil Para que as mães possam cuidar dos seus filhos justamente no momento que eles mais necessitam Para as internas, mesmo na situação em que elas se encontram atualmente O sentimento de ser mãe é único No começo a minha dificuldade em aceitar foi porque assim Eu pensava que não existia casa aqui para a gente vir Ficar aqui com os filhos da gente Aí depois não O povo de lado da casa penal foi me orientando Dizendo que aqui tinha casa, unidade Que quando a gente tinha bebê a gente vinha para cá E agora melhorou, né? Porque a gente tem a capacidade de ficar com o filho da gente aqui A gente pode ficar aqui até com um ano Porque antigamente a gente só nascia o bebê E a família tinha que ir buscar no hospital E para mim melhorou muito com a casa, né? A casa já existe há três anos Então melhorou muito, não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas Qual é a tua expectativa para os teus filhos? A melhor possível, né? Eu quero sair daqui e dar o melhor de mim para os meus filhos Entendeu? Eu não quero ensinar para eles o que eu vivi, né? Quero sempre o melhor para eles Eu dou graças a Deus por ter minha filha bem Porque não sei se eu estivesse lá fora Não sei se eu teria ela Que hoje em dia não tem como explicar Entendeu? Eu até pedi graças a Deus Porque Deus dá muita oportunidade Aí eu penso assim Quem sabe essa foi a minha última oportunidade que Deus me deu Agarrar, né, mana? Para mim ser mãe é muito importante Porque é a primeira vez eu sou mãe, né? Para mim é muito importante eu ser mãe E quando eu vim presa Eu pensava assim Que eu não ia dar conta do meu filho aqui dentro Eu pensava que ia ser difícil Que eu não sabia que tinha essa casa aqui da unidade Eu não sabia que eu não ia conseguir Assim, criar meu filho longe, né? Da minha mãe, que era meu primeiro filho Então aqui você está tendo a oportunidade de ser mãe mesmo? Mesmo nessas condições, você está feliz? Estou, estou muito feliz com o meu filho aqui lá Por mais que eu não ia presa Mas eu estou feliz com o meu filho aqui Para esse dia das mães Os desejos são os melhores possíveis Eu queria poder sair ver meu filho e minha mãe É, feliz dia das mães Para todas elas Porque ser mãe é muito bom É muito gostoso ser mãe Eu desejo feliz para todas as mães Principalmente para a minha Seja feliz para todas as mães do Brasil Aqui se ela não sabe trocar a fralda A gente ensina Se ela não sabe fazer uma higiene da criança Dar banho na criança A gente ensina A gente ensina tudo que uma mãe deve saber Até porque eu sou mãe Então, a gente que é mãe A gente sabe que Quando a gente é mãe a primeira vez Quem é que faz esses cuidados? Quem nos ensina a cuidar dos nossos bebês? São as nossas mães As nossas mães, as nossas sogras E como elas não têm esse apoio Porque elas são privadas de liberdade O que é que nós fazemos? Com a equipe de técnica Nós fazemos essa substituição A instituição, então, assume esse papel de mãe E ensina essas mãezinhas a cuidarem dos seus bebês Então, isso aí cria uma efetividade muito grande Entre mãe e bebê E você acompanha agora a previsão do tempo Para este final de semana na Amazônia No município de Tailândia, sudoeste paraense O sol deve aparecer entre nuvens durante todo o fim de semana Com possibilidades de pancadas de chuva A temperatura mínima chega aos 22 graus Com máxima de 31 Em São Domingos do Capim, nordeste do Pará O fim de semana será de tempo fechado Com pancadas de chuva ao longo do dia A temperatura mínima deve chegar a 24 graus E a máxima aos 33 Já em Santana, no Amapá A previsão é de tempo encoberto Com possibilidade de chuva fraca Durante o fim de semana A temperatura mínima fica em 23 graus E a máxima em 32 E vamos voltar a ver os depoimentos dos filhos e suas mães Bom, vim desejar um Feliz Dia das Mães A todas as mães do Brasil Guerreiras, trabalhadoras Em especial a minha mãe, Júlia E a Leonice que não está entrando A gente pede que está do céu Feliz Dia das Mães Oi, eu queria desejar um Feliz Dia das Mães Para minha mãe Celeste Que está me assistindo Queria dizer que ela é uma pessoa maravilhosa Feliz Dia das Mães, mãe Você acompanha a Agenda Cultural Para este final de semana Neste sábado véspera do Dia das Mães A Praça do Horto Municipal em Belém Recebe uma programação especial Em comemoração ao Dia Delas Haverá aulão de ginástica E orientações sobre a forma correta De carregar o bebê A programação inicia a partir das 8 da manhã E é aberta ao público Neste final de semana A Escola de Teatro da UFPA Apresenta a peça Édipo Rei Encenada pelos alunos do curso de teatro A peça relata a famosa história Da tragédia grega de Édipo As apresentações iniciam às 6 da tarde Nesta sexta, sábado e domingo No próximo dia 10 de maio, terça-feira O Teatro da Paz Apresenta a Orquestra Sinfônica Amazônia Jazz Band A apresentação terá início às 9 horas da noite Com entrada franca Os ingressos poderão ser retirados Na bilheteria do teatro A partir das 9 horas da manhã De terça-feira E o nosso bate-papo musical desta sexta-feira É com um dos maiores instrumentistas do Brasil Celebrando 74 anos de vida O músico santareno Sebastião Tapajós Realiza amanhã no Teatro da Paz Um show gratuito Intitulado Por Entre as Árvores Ele é o nosso convidado Para o bate-papo musical desta sexta-feira O nosso bate-papo de hoje está em clima de comemoração Com o aniversário de Sebastião Tapajós Que está aqui ao meu lado Um músico santareno conhecido internacionalmente E que neste final de semana faz uma homenagem a Belém Muito obrigada, Sebastião, por conversar conosco O prazer é todo meu E é uma grande honra de estar fazendo essa homenagem Eu tenho uma música com o Billy Blanco Que vai ser cantada pelo Pedrinho Cavalero Vai ser uma homenagem Quase no final do espetáculo As pessoas podem esperar muita coisa desse show Tem muita música inédita Nós temos pensado no trabalho juntos Violão e piano Com o Anderson Dourado Que é esse jovem Que é muito bom músico Muito talentoso E ele tem já uma certa caminhada com você Uma caminhada grande Porque nós Eu acho que ele já participou Nos uns 15 discos que eu fiz Depois que eu conheci o Ney Aí eu dispensei os outros pacistas Que me perdoem Agora é legal essa mistura A gente tem percussão Tem o violão Tem o baixo Tem o teclado O piano É Percussão vai ficar por conta do trio Manari O Márcio Jardim Que é os cabeças do trio Está sempre com a gente E aí eu resolvi convidar o trio Definitivamente O trio Manari Pedrinho Cavalero Igor Capela Rei Solano Mestre Solano Vai cantar Ela é americana Eu acho Vai ser bacana O público pode esperar A maioria das músicas São músicas inéditas Então cria muito a sua expectativa do público São músicas inéditas Mas com muita facilidade de digestão De ouvir São simples O próprio título do show Que é Por entre as árvores Eu vou tocar violão e piano Vai ser É um negócio bem simples Meio regional e tal Mas é interessante Então Para a gente finalizar Eu quero que você convide o público Para ver esse espetáculo Está todo mundo convidado E é de graça Ainda tem essa A gente podia mostrar um pedacinho Da música Por entre as árvores Vamos lá Ainda tem essa Ainda tem essa Ainda tem essa Sebaixão, que é um homem de poucas palavras, mas tem uma comunicação de excelência feita através da música. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar a nossa página no Facebook ou então o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. O Nazaré Notícias 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 O Nazaré Notícias